Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Existe hoje uma verdade inarredável no Brasil. As lideranças ligadas ao presidente Jair Bolsonaro estão sendo implacavelmente caçadas, perseguidas. Seja através das big techs nas redes sociais, seja através dos seus jornalistas camaradas e empresários regiamente pagos pelos governos estaduais do Nordeste, na imprensa chamada mídia comprada ou consórcio de mídia em nível nacional, ou ainda através de ameaças contra a sua vida ou tentativas propriamente ditas contra a vida de cada uma dessas lideranças. Eu cito aqui o caso mais recente do comunicador, youtuber e deputado estadual André Fernandes. Hoje ele está afiliado ao PL, o Partido Liberal, no estado do Ceará. Ele foi eleito em 2018 através da onda conservadorista que tomou conta do país. É um jovem que já vinha militando na política através de vídeos no YouTube, onde ele fazia denúncias, onde ele fazia esclarecimentos, onde ele mostrava sobre a realidade política do Ceará, do Nordeste e do Brasil. E, claro, a população cearense entendeu que ele deveria ter um mandato de deputado estadual e conferiu a ele esse mandato. O André Fernandes foi eleito como um dos mais bem votados do estado do Ceará, que é vizinho, inclusive, aqui do estado do Piauí, onde eu vivo, que é meu estado natal. Eu moro a 600 quilômetros de Fortaleza, que é a capital do Ceará. E ele, alguns dias atrás, sofreu um atentado na altura do município de Eusébio, que fica a pouco mais de 100 quilômetros de Fortaleza. Fica, inclusive, na região da Grande Fortaleza. E nesse atentado foram disparados sete tiros. Estava ele e um assessor, alguns assessores no carro. O carro, felizmente, era blindado e o deputado já vinha alegando sofrer ameaças. Já tinha pedido ajuda ao governador para liberar escolta armada para ele, da polícia militar, das forças de segurança do estado do Ceará. Eu acredito que o deputado agora deve recorrer ao governo federal, deve recorrer à polícia federal, já que ele não está encontrando respaldo no estado do Ceará. Então, como eu disse, o deputado deve recorrer às forças nacionais de segurança, à polícia federal, ao Ministério da Justiça, porque se for depender realmente do governo do estado do Ceará, é importante lembrar que o governo do estado do Ceará é comandado pelo PT. O Camilo Santana é do PT. e faz um governo totalmente focado nas pautas da esquerda. Veja bem, ele foi um dos elementos que defendeu o Lula livre, que defendeu a subversão da ordem jurídica do país, que foi o que aconteceu recentemente. Nós estamos diante de elementos subversivos, encapados, protegidos pelo manto obscuro da impunidade no Brasil, da impunidade e de altas autoridades da cúpula do poder institucional do país. É lamentável a situação que a gente vive, mas é uma situação real. A gente não pode dizer, olha, isso não está acontecendo, isso está acontecendo. E essa história de que deputados, de que parlamentares podem ser vítimas, podem sim. O André Fernandes, ele destacou lá no boletim de ocorrência que ele registrou na delegacia de Iguatu, que os elementos estavam numa moto e o seguiram a partir do município de Eusébio. E naquele instante ele imaginou que poderia acontecer alguma coisa, mas passou rapidamente pela cabeça dele e ele continuou, quando de repente os disparos começaram. Então todo mundo ficou muito assustado, os seus familiares estão assustados, inclusive há pessoas que, olha, você não deve mais continuar na política. Por que não? Quer dizer que a política é um espaço para ladrões, é um espaço para corruptos, é um espaço para elementos sanguinários, para homicidas. É esse o espaço da política brasileira? É para isso que a política brasileira serve? Para acomodar bandidos e pessoas de bem que exercem mandatos não têm o direito de persistirem na política? Eu dou o exemplo, nosso exemplo aqui, no município de Altos, embora seja um exemplo bem pequeno, mas na época em que fui vereador, eu sofri muitas ameaças, tive muitos problemas por conta das denúncias que fazia contra, exatamente contra o PT, contra os governantes do PT. E como jornalista, continuo sofrendo as mesmas ameaças, os mesmos bloqueios e cancelamentos que sempre sofri, já me tiraram empregos, já me impediram de trabalhar. Os meios de comunicação do Piauí são proibidos pelo governo de me contratar. Sabe por quê? Porque eles são mantidos pelo governo. São 75 milhões e 500 mil reais todo ano que o governo gasta. Quer dizer, todo ano, porque no ano anterior de 2020 foram 50 milhões e 53 milhões. No ano de 2021 foram 75 milhões e 500 mil reais. Quando você desagrada a esquerda, imediatamente eles reagem contra você. Não tinha mais como me defender de tantas ameaças, de tantas agressões e até do risco iminente. Houve elementos ligados ao PT que chegaram a dizer em áudios que iriam subir no palanque onde eu estava me pronunciando para me descer de lá debaixo de porrada, debaixo de tiro. Imagine você, isso publicado, isso colocado publicamente, frente aos olhos de toda a gente. O sujeito chegou na porta da minha casa e fez disparos no portão. Eu fui à delegacia registrar uma queixa, fazer um registro e quando cheguei lá, o elemento que estava na delegacia me disse que não tinha papel para fazer o boletim de ocorrência. Ou não tinha papel ou porque o governo já tinha determinado que não tinha que se registrar nada. Através dos seus representantes no sistema policial. É isso que eu acho que o deputado tem que ponderar. Realmente vale a pena a gente ficar discutindo um país que não quer ter jeito. veja aí os índices que atribuem a esse Lula o maior ladrão do planeta. Como é que um país desse quer ter jeito? Se atribui na pré-campanha 40% de preferência a um bandido desses? Vamos pensar bem sobre o nosso futuro, sobre o futuro do país e escolher, fazer a melhor escolha para nós. Será que o Brasil realmente vale a pena? Será que o nosso país vale a pena? Então vamos pensar sobre isso. Eu acho que sim. por isso continuo lutando aqui nessa seara. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui e deixar um abraço especial. Tony Rodrigues, Além da Notícia.